O meu boa noite, Presidenta Elza, ou cumprimentando os nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, internautas, ouvintes da Rádio Guaíra. Queria aqui agradecer a presença dos moradores da Vila Alta, Patrícia, Aliette, Maria, Thaís, Heraldo, o famoso Aranha, a Guarda Municipal presente, o Luiz Ricardo, presidente do bairro Tranquedo Neves. Queria falar aqui de duas indicações que eu fiz. Uma, Presidenta, sobre o aumento de cesta básica no nosso município, que temos hoje o município, a ação social, ela dará 200 cestas básicas para o município. É muito pouco. Nós temos vereadores, centenas de pessoas que necessitam hoje de uma cesta básica. Tanto é pela queda de desemprego, que está muito grande nacionalmente, no nosso município, todo mundo sabe, e eu gostaria, sim, dentro de um orçamento, da ação social, e o prefeito visse isso aí, e pudesse dar um aumento. O que ele veio lá, que puder, dentro do orçamento, seria, para essas famílias, realmente, muito bem-vindo. Falar também de uma indicação, é um muro ao redor da escola do nosso bairro, a Aureabank. Nós tivemos, na gestão do Fabián, uma ampliação, uma reforma, e ficou para fazer essa calçada ao redor da escola, só que não foi concluída. E gostaria muito dessa gestão, do Executivo, do Sr. Heraldo, que olhasse ali com carinho. Aquilo ali está defasado. É chuvas. Se não fazer uma calçada meio urgente, e fazer uma reparação desse muro, pode esse muro aí cair futuramente. Futuramente não, em breve. E a gente gostaria muito que fosse contemplado esse serviço ali. Beleza, Adalto? Obrigado. Até quando foi a inauguração dessa escola, era para ser feita a calçada ao redor inteira. Só foi feito na frente. Então, agora, o prefeito isso aí poderia terminar para a gente. Queria aqui falar da Rua IP Amarela, Marlena, vereadora Marlena, que faz divisa junto ali com a Santa Bárbara. Eu já venho cobrando do Luiz isso aí há muito tempo, não é, Luiz? E hoje era para começar ali, não uma pedra brita, mas sim uma lama asfáltica vai fazer lá. Aquela população ali sofre muito com isso. Só não foi começado, não é, Luiz? Devido à chuva, mas eu acredito que essa semana, mais tardar, começará a fazer aquela obra ali. Gostaria de agradecer que, na sexta-feira, eu e o coordenador de pesca, o Guga, fizemos uma visita nos portos dos pescadores profissionais, no qual uma parceria com o município, juntamente com a Itaipu, será concluída, os portos, vai limpar ali, vai para os barcos, quando o rio baixa, fica a mais de mil metros de distância para o pescador ir até o barco do barraco. Isso aí será concluído, vai com uma máquina, uma reta escavadeira, vai fazer buraco, vai ficar próximo aos barracos. Provavelmente vai uma balsa, vai por água, vai para executar esse serviço. Vai por pedra brita, bico corrida, em todos os carreadores, aonde é a área verde, até a Itaipu. Queria aqui também falar, Marlene, em primeiro lugar, agradecer a Maria José também, o Nilson acho que já se foi, devido ao piá pequeno. Eu acredito, Marlene, que vai, por exemplo, tem pessoas ali da Vila Alta que provavelmente vai querer pôr o nome de um pioneiro ali do bairro. Isso aí, nós gostaríamos de conversar com vocês, peço com todo o respeito, a Maria, o Nilson, mas nós temos um pioneiro ali, que já faleceu, o seu João Gracino. E tem outras pessoas também, seu João Gracino, seu João Gracino ali, quando foi pioneiro, aquele campo ali de futebol, foi ele que fundou, ele e os filhos deles, amante do esporte. Mais um minuto. Eu não seria surpreso se o nome dele fosse homenageado nessa creche. É claro que é igual você falou, não somos nós que vamos decidir, é o Poder Executivo. Mas eu gostaria muito, assim, que o Poder Executivo analisasse, essa menina é uma pessoa muito querida também, e sim, vai o Poder Executivo, o prefeito vai decidir isso aí. Era isso que eu tinha para falar hoje, meu muito obrigado. Vereador, se me permite uma parte. Em relação a esse pioneiro, que eu, assim, nem tinha conhecimento, tem também o campo de futebol, que está sendo também feito. É um momento que poderia você fazer uma indicação solicitando a nomenclatura do campo de futebol para esse pioneiro, que poderia estar contemplando também. Então, aí, o campo de futebol já foi inaugurado na outra gestão. nós deveríamos conversar com o prefeito, então, para nós ver qual a possibilidade, colocar, de repente, o nome do seu João Gracinha. Contemplar, né? Contemplaria os dois. Contemplar, né? Obrigado. Obrigado.